Oi pessoal, vamos falar um pouco sobre os exercícios da página 81 e 82, um exercício de escrita para a gente aprender um pouquinho a escrever. Então vamos lá pessoal, nós vimos no início desse capítulo como que a gente usa dicionários, como que é a estrutura dele. Então agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então vamos lá. O exercício número 1 pessoal, read and match, tá? A gente vai ler o significado e depois vai associar com a imagem, tá? Então primeiro, lobster, lobster, it's anal, ok? It's anal, ou seja, um substantivo, substantivo dá o nome às coisas, lobster, it's anal. Aqui nós temos a definição, ok? A large marine crustacean if a cylindrical body stalked eyes and the first of its five pairs of limbs modified as pincers. Ok pessoal? Então aqui nós estamos falando de crustacean, tá? Com corpo cilíndrico, olhos ressaltados e que as, vamos lá, as primeiras patas deles, né? São formatos aí de modificados como garras, né? Pincers, tá bom? Então e agora shell, shell. What is shell? Shell também é um nome. Anal, que é um substantivo, tá? Qual que é a definição? The hard protective alter case of a molusca or crustacean. Aqui nós temos um exemplo, core shells, ok pessoal? Então o que que é isso? É uma, como se fosse uma casca, uma proteção forte, tá? Então vocês vão entender cada um e associar, tá bom? Agora vamos ler pessoal, pra gente depois fazer os nossos exercícios, tá? Observe and read. Marine. Marine, pessoal, aqui a gente chama de entry word. Entry word, ou seja, a palavra que a gente quer saber, tá? Marine, que tipo de palavra? Lembra que aqui a gente definiu como noun. Aqui é adjective, ou seja, é um outro tipo de palavra. Marine é um adjetivo, tá? Depois nós temos a definição. Definition. Relate to or found in the sea. Ou seja, tudo que aquilo é encontrado no mar. Por exemplo, marine plants and marine biology. Então pessoal, geralmente, tá? Os dicionários vão ter essa estrutura. E aqui não dá pra mostrar, mas esse sinalzinho é sinalzinho de pronúncia, tá? Se você clicar aqui, marine. Vai falar marine. E aí, completa, né? A gente tem pronúncia, tem um tipo que é part of speech. Entry word, entry word, part of speech, definition, and example of phrase or sentence, ok? Beleza, pessoal? Então aqui pra gente aprender como é que a gente identifica um dicionário, uma entrada dicionária, tá bom? Agora vamos praticar isso juntos, tá bom? Então, na página 82, read again the dictionary about the shell in active one and right, ok? About the shell, ok? Shell in this world. So, this is the entry word. Então você vai responder aqui. Entry word. Se ele tá pedindo pra gente ler novamente essa definição, você vai classificar novamente, ó. O que que é entry word? O que que aqui é a part of speech? Qual palavrinha aqui? Tá? Depois, pessoal, definition. Qual que é a definição? Vocês vão copiar aqui, tá? E aí vocês vão utilizando esse quadrinho, dividi-lo de acordo com essas definições, tá bom? Depois, pessoal, a instrução é Write the words that describe a sea animal in your notebook. Ok? Então você vai descrever palavras que descrevem, vai escrever palavras que descrevem um animal marinho no seu caderno, tá? Escreva lá, o que que define um animal marinho? Você vai escrever, ah, ele vive debaixo d'água, ele tem oito pernas, tem cinco braços. Você vai descrever o que ele, o que descreve esse animal, tá? Depois, o que que a gente vai fazer? Nós vamos seguir esse espaço pra escrever uma entrada de dicionário. Follow the steps to write the dictionary entry, ok? Write the name of the animal. Ou seja, o animal que você descreveu aqui no item 4, você vai colocar como entry word. Aí você vai usar, ó, use the words for an active 4 to define the animal. Ou seja, o que você descreveu sobre o animal, por exemplo, o que que você pode colocar aqui, pessoal? Aqui, ó, vou dar uma ajudinha pra vocês. Vou escrever em português, depois vocês adaptam ao inglês, tá? Por exemplo, onde ele vive, tamanho dele, peso, alimentação. Aqui vocês vão escolher um animal, pessoal, do que a gente aprendeu. E se puder, até pesquise sobre isso, tá? Onde ele vive, tamanho, peso, alimentação. Então, você vai... Ó, tem até aqui, ó. Use the words from active 4 to define this animal. Então, some examples of what you can describe are, ó, color, color, size, big or small, body, characteristics, classification, fish, mammal, reptile, vertebrae, crustacean, molusques. Então, pessoal, aqui, ó, você pode utilizar... Você tem que descrever esse animal usando essas características aqui, ó, tá bom? E depois, pessoal, você vai criar... Criar uma entrada no dicionário, tá? Write an example of a phrase or sentence. Por exemplo, ah, eu escolhi octopus. Vou escrever lá um exemplo. Ou seja, the octopus eats marine plants. Essa vai ser minha frase ou exemplo. Então, pessoal, você vai criar, tá? Você vai criar uma entrada no dicionário. Você vai escolher um animal, definir, por exemplo, aqui já está definida a part of speech. Essa não. Depois, você vai fazer a definição e um exemplo. Uma sentença, tá? Qualquer dúvida, vocês vão me chamando aí. Tá, pessoal? Então, para essa parte é isso. Eu vou gravar um próximo vídeo explicando o restante da atividade. Tá bom, pessoal? So, guys, for this part is enough. See you on the next video. Bye, bye. Tchau, 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 tchau Obrigado.